São memórias de infância e álcool Eu, porém de linhas reversas, porém de sonhos desperdços Com magias, YouTube e vivos em diversos universos Vaqueando em instrumentais, num só mundo à parte Onde HIP, HLVP é a maior das artes Encontro conforto em cada poema Rimando por amor, tristeza ou por qualquer cena Seja um sorriso ou lágrima no rosto Cago na opinião alheia porque eu rimo por gosto Cuspindo o que sinto sempre naquela ansia Relatando o presente e chorando a infância Alegrias e tristezas molham-te a face A pureza de um tempo que tu querias que voltasse Arrependimento tardio ou alegrias momentanas Cenas que ficaram por ser ditas, outras por ser feitas Brilho no olhar quando corri atrás da bola Ou nas tardes com amigos em redor de uma consola Mas quando só restava uma rua e amizade Cabeças baloiçavam, jurando criatividade Numa altura em que a placa não tinha significado Quando o abraço de um amigo era o mais valorizado Não sabia o que era cor, não sabia o que era religião Ninguém ficava de fora, só havia união Simplicidade e honestidade em cada pessoa Sentimentos intemporais que o tempo não leva quando voa Nunca fui craque do cor, mas tinha aquele fervor A timidez com as meninas não ofuscou primeiro o amor Mas foi como foi e o que se passou, passou Feliz aquele que foi criança e criança ficou Memórias de um capítulo recordado No dia a dia é apenas uma vida desenhada com poesia São memórias de infância, guardadas com lembrança Nascer, crescer, morrer, tendo na vida sempre esperança Não pares, avança, o destino é em frente Aprendo com o passado para o melhor presente São memórias de infância, guardadas com lembrança Nascer, crescer, morrer, tendo na vida sempre esperança Não pares, avança, o destino é em frente Aprendo com o passado para o melhor presente Memórias de infância Durval e criatura boy, são memórias da infância São memórias da infância São memórias da infância